Para a gente tentar entender melhor esse assunto, que não é fácil, é difícil, complicado, e a gente vai tentar traduzir para vocês, nós vamos receber um convidado para explicar esse assunto. Está conosco o Sérgio Guerra. O doutor Sérgio Guerra é diretor da Fundação Getúlio Vargas de Direito do Rio de Janeiro. Doutor, muito obrigada, seja muito bem-vindo ao All News. Eu já começo com a minha primeira pergunta. É complicado esse processo, mas a gente percebe que parece que só agora, depois do segundo episódio grave que acontece em São Paulo, o primeiro foi em novembro do ano passado, é que a Anel finalmente dá o primeiro passo para tentar tirar a concessão da Enel. É isso mesmo? Boa tarde, Raquel, Leonardo, Carla. É um prazer participar aqui do programa com vocês. Esse tema é de grande complexidade, como você falou, porque envolve muitas entidades. Nós temos aí o Ministério das Minas e Energia, com a competência de poder concedente. Nós temos a Agência Nacional de Energia Elétrica, a Anel, que é a reguladora com a maioria das funções, não só na área contratual, assinatura do contrato, mas depois na fiscalização, na aplicação de sanções, e nos encaminhamentos para casos de intervenção e também de caducidade. E esse encaminhamento é feito realmente pela Anel. E aí você diz, a Anel demorou muito tempo para tomar medidas, etc. Eu não tenho conhecimento dos detalhes do processo, mas o que a gente verifica é que, diante de situações que já ocorreram no passado, no ano passado teve o mesmo episódio em São Paulo. Agora, recentemente, novamente, parece que agora a Anel, dentro daquilo, tudo que ela acompanha dentro do processo, entendeu que agora é o momento de instaurar um processo que pode chegar na caducidade. Mas, de todo modo, isso depende muito do que está nos autos, ou seja, de ter acesso às informações do que foi apresentado pela concessionária, qual foi a resposta que a concessionária vem apresentando ao longo desse tempo. parece que foram aplicadas muitas multas também em relação ao problema acontecendo em São Paulo, de modo que nós não temos acesso aos dados. Mas o encaminhamento normal é esse mesmo, a fiscalização, aplicação de sanções, que parece que já foi feito, e agora chegou o momento, pelo que foi declarado, que vai se instalar um procedimento visando a caducidade, caso a concessionária não cumpra as obrigações dentro de um determinado prazo. Ela tem um prazo, parte desse processo, que ela deve observar para o cumprimento. Se ela não cumprir, aí sim, o processo de caducidade, ele prossegue. Sérgio, boa tarde. Só esclarecendo, Léo, eu recebi um passo a passo da Anel, de tudo que já tinha sido feito dentro desse processo, e a intimação é o primeiro passo do processo de caducidade. Eu acho que também, professor, é bom a gente explicar, para quem está acompanhando, o que é caducidade. O senhor consegue explicar? Pois não. O processo de caducidade, ele acontece quando há uma incapacidade da empresa para estar ao serviço, quando se constata que ela não tem condições de cumprir aquilo que foi pactuado no contrato administrativo. Ela perdeu as condições financeiras, econômicas, ou a capacidade administrativa, capacidade operacional, se isso foi constatado dentro de um processo administrativo, com devido processo legal, então chega-se na cada cidade, ou seja, estima-se o contrato por incapacidade de continuidade da prestação do serviço. Sérgio, boa tarde, obrigado aqui pela presença no All News. A gente tem discutido muito nos últimos tempos, inclusive por conta da politização da discussão, a saída da Enel, políticos de um lado, políticos do outro, defendendo, falando que você devia ter defendido a saída da Enel antes, da Enel. Outros falam assim, não, você não está defendendo suficientemente a saída da Enel. Tá, e olha, eu sou o último a defender a Enel, não é questão disso. Eu não estou nem defendendo a empresa, porque eu sou bastante crítico ao comportamento dela, de tudo isso mais. Mas o ponto é o dia... Eu queria conversar com você sobre o dia seguinte. Porque é o seguinte, na hora que se você tem um processo de caducidade, se você na hora que considera que a Enel não estava cumprindo o contrato e ela precisa deixar na concessão, ela perder a concessão, Então, o que acontece? O governo, o Estado brasileiro é no meio interventor, outra empresa assume, há um novo processo de privatização, quem se torna responsável pela companhia, quem vai gerir a companhia durante esse período? E uma segunda pergunta, sei que essa primeira pergunta já é complicada, a segunda pergunta é a seguinte, porque uma parte do contrato, não só da Enel, mas de outras companhias, dão um peso muito grande para investimento em ativos e não necessariamente em manutenção preventiva, no texto do contrato. E aí tem muita gente que discute que, olha, se a gente tiver que trocar Enel por outra coisa, não é só trocar Enel, tem que trocar os termos desses contratos também, né? Rediscutir isso, e eu queria que você falasse um pouco sobre isso também. Perfeito. Leonardo, quando acontece a intervenção, estão sendo dois institutos jurídicos aqui, e a intervenção que é aquela instantânea, diante de uma situação gravíssima, o poder concedente pode intervir, o que significa que, no dia seguinte, aquela tomada de decisão, assume-se inteiramente a concessão ou parte, isso é importante, não tem se falado, pelo menos eu não tenho visto isso no debate sobre essa questão, a intervenção pode ser parcial, ela pode ser uma intervenção apenas em uma determinada área da empresa, pode ser uma intervenção apenas operacional, nós já tivemos isso no passado, situações como essa, em que a concessionária não conseguia tomar uma determinada postura, uma determinada solução de um determinado problema, e o poder concedente ter uma intervenção parcial, então isso é possível. Havendo a intervenção parcial, o poder concedente tem que melhorar um interventor, esse interventor então assume as instalações nos funcionários, a máquina, a gestão da empresa como um todo, e começa a tomar decisões quanto à prestação do serviço. Outra coisa é a caducidade, onde você extingue, após um longo período, um devido processo legal, segundo a lei 8.9.7, que é a lei de concessões, no mínimo de 180 dias, você tem um prazo longo de 180 dias, e na lei 12.767, que é uma lei de 2012, que é uma lei específica para intervenção no setor elétrico, a intervenção inclusive é mais longa, mas no caso é demorado, esse processo de caducidade é demorado, você tem que dar um prazo para a concessionária cumprir, se ela não cumprir, aí sim, se extingue. Nesse período, o poder concedente já tem que estar preparado para assumir. Como eu disse, já aconteceu isso no passado em concessionários, eu vou lembrar uma, e certamente os ouvintes vão lembrar, do Rio de Janeiro, o BRT. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez uma intervenção no BRT. E a prefeitura, a Secretaria Municipal de Transportes, tem que assumir, assume a gestão, assume tudo, e tudo mais a intervenção. E, no caso de uma caducidade, o poder concedente também vai ter que ter um substituto para a operação. e mesmo a operação direta feita para o Estado. Essa era a primeira questão. A segunda, que você fez também uma indagação. Não, a segunda é com relação a... Porque também não adianta, avaliação do senhor, que mudanças deveriam ser feitas, que garantias, num novo acordo, num novo contrato, uma nova concessionária, deveriam ser colocadas, para garantir que esse tipo de coisa que está vivendo hoje não volte a existir. Porque tem muita gente que reclama que o contrato, do jeito que está hoje, dá pouca importância para a manutenção preventiva. Perfeito. O contrato, ele é antigo. Esse contrato já tem bastante tempo, de 98. Ele é antigo, que já está... Inclusive, saiu recentemente esse decreto 12.068, esse ano, tentando se fazer até mesmo a prorrogação antecipada desses contratos antigos. São 19 concessionários que estão nessa situação. O contrato, ele, diz muita coisa, mas não diz tudo. Mas esses contratos, por serem antigos, contratos longos, 30 anos, são contratos incompletos, como nós chamamos na doutrina. São contratos que precisam ser regulados. Então, a agência reguladora, ela tem o poder regulatório, a função regulatória, para fazer, cobrar atualizações e tudo mais no contrato. Então, não há necessidade que tudo esteja no contrato. Por isso é que é importante uma regulação efetiva para cobrar investimentos, cobrar atualizações. Você imagina um contrato de 30 anos, você tem uma nova tecnologia, você tem questões disjuntivas que mudam completamente aquele serviço quando foi contratado há 10, 20, 30 anos atrás. Então, isso tudo é através da regulação do contrato. Então, o contrato se regula por ele, pelo que está escrito, mas também pela regulação de agência. A agência tem que cobrar essas atualizações a bem do interesse público, a bem dos consumidores e usuários. Carla? Então, professor, eu queria pegar justamente esse ponto final dos usuários e do consumidor. Porque nesse processo todo a gente está falando de contrato entre essas empresas, mas aí, por exemplo, hoje o presidente Lula anunciou uma linha de crédito para empresas que foram afetadas e o ministro Fernando Haddad disse que pessoas afetadas podem recorrer à Enel. Nesse embrólio jurídico todo, a população, o cidadão afetado que queimou a geladeira, há chances reais dele recuperar isso com a Enel que está nesse processo todo? Se houver a clanducidade, aí que ele não tem chance mesmo, qual é a chance dessa população conseguir ser ressarcida pela empresa, pela concessionária que está com esse embrólio todo e pode até ter esse processo de caducidade, por exemplo? Perfeito, Carla. Há chances, sim, de receber. Há uma previsão, a lei de direito do consumidor, ela funciona independentemente da legislação que trata das regulações dos contratos administrativos. Então, inclusive, a Secretaria Nacional de Direito do Consumidor tem tomado medidas, tem os PROCONs, tudo isso é possível que ainda tem a justiça no final de tudo, o judiciário pode ser acionado. O consumidor tem direito a esse ressarcimento e eu vejo que é possível que eles consigam se ressarcir, claro, pode demorar um pouco, pode ter algum tipo de procedimento administrativo ou judicial, mas a situação da Enel não impede que isso seja resolvido através de uma série de caminhos, como eu disse anteriormente.